Item 9, processo 48.500, 6547, 2009, 51. Resultado da audiência pública nº 15, de 2003, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprovação do manual para auditoria dos programas de eficiência energética e de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do setor de energia elétrica. Diretor relator, doutor Andra Petani. Em conformidade com a Lei nº 9.991, de 2000, as alterações e alterações posteriores, concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição, concessionárias de geração e empresas autorizadas à produção independente de energia elétrica e concessionárias de serviço público de transmissão de energia são obrigadas a aplicar anualmente o percentual mínimo da receita operacional líquida, ou seja, da ROL, em projeto de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do setor de energia elétrica e de eficiência energética na oferta e no uso final da energia, segundo o regulamento da ANEL. Em 26 de junho, a ANEL editou a resolução 495, que aprovou o Manual de Auditoria dos Programas de Eficiência Energética de P e D do setor de energia elétrica, regidos pela resolução 176 de 2005 e 219 de 2006 e pelas respectivas regulamentações anteriores. Pela nota técnica 302 de 2012, a SPE propôs alterar os requisitos da auditoria técnica, com a consequente revisão dos prazos para encaminhamento dos relatórios e dos trabalhos realizados em razão de dificuldades apontadas por empresas do setor para contratar os serviços de auditoria e cumprir os prazos de apresentação dos relatórios. Em 6 de março, esse colegiado decidiu instaurar a audiência pública 15 de 2013 e esse objetivo foi obter subsídio de informações adicionais para aprimorar o Manual de Auditoria. O prazo para recebimento de contribuições foi de 7 a 21 de março de 2013, exclusivamente para o intercâmbio documental e, ao fim do período, a ANEL recebera 158 contribuições de três entidades. Pela nota técnica 201, a SPE concluiu a análise das contribuições e, pelo parecer 23, a Procuradoria aprovou a resolução. Informo que teremos a apresentação da proposta pela área técnica. Bom dia a todos. Bom, dando prosseguimento a esse processo que iniciou, na verdade, em 2009 e teve a publicação da 495 em 2012, recebemos uma demanda das empresas no sentido de alterar, principalmente a questão da contratação das auditorias para fazer esse trabalho, porque eles estavam tendo dificuldades por ser uma auditoria única da parte técnica e da parte contábil. Então, nós destruímos o processo e realizamos a audiência pública em março do ano passado. A motivação, mais uma vez, é a questão do cumprimento da lei 9991, a ANEL estabelece a regulamentação para que o investimento em P&D e eficiência seja realizado pelas empresas reguladas. e observamos, em 2009, fizemos o levantamento, que existia pendências na fiscalização desses projetos e programas que tinham sido executados. E havia, portanto, a necessidade de encerrar o processo, que ia da aprovação até a comprovação dos gastos. Por se tratar de recurso público, ficou faltando essa atividade, essa ação de comprovação e reconhecimento desses gastos. Em 2012, como já falei, teve a publicação da 495, que estabeleceu a contratação de auditoria externa para colher informações sobre o que tinha sido realizado nos programas de P&D e eficiência. Só para ter noção do que representam esses programas nessa fase de ciclo, que é até 2006, 2007, para eficiência foram investidos aproximadamente 2 bilhões de reais. e em P&D, 1,7 bilhões de reais. E, no levantamento que fizemos à época, a fiscalização não chegava a 30% desse volume investido e desses projetos realizados. Então, o que constou da audiência pública 15 do ano passado foi uma nova minuta de resolução, estabelecendo a contratação que poderia, a partir de agora, ser distinta da parte técnica da parte contábil, utilizando ainda os recursos das contas de P&D e eficiência. Isso é considerado como um investimento nessas áreas. O registro disso tudo em ODS específica, incluída nos planos e projetos de gestão, sem comprometer os limites desses. A auditoria contábil forneceria subsídios para a fiscalização dos programas, realizado pelas áreas de fiscalização da ANEL. E a auditoria técnica, subsídios para a gente avaliar os resultados obtidos nos projetos. Mantivemos a questão da auditoria simplificada para aquilo que já estaria prescrito, ou seja, mais de 5 anos da data de conclusão desses projetos. Não considerar essa data de dezembro de 2012, isso foi na época que a gente apresentou a minuta de audiência pública. E também a questão de, uma vez recebido todos esses relatórios e analisados, emissão de despacho, reconhecendo o investimento realizado. E também a revogação da 495. Esse processo inicialmente estava com o doutor Julião, e quando a saída dele foi distribuída e ficou com o doutor Pepitone. Então, o arranjo institucional seria o quê? As empresas de energia elétrica contratariam essas auditorias, disponibilizariam as informações, as auditorias contábil e técnica fariam a comprovação desses gastos e a verificação dos resultados obtidos, emitiriam relatório, as empresas enviariam esses relatórios para a ANEL, e aqui a SPE, a priori, analisaria esses resultados. Quando houvesse necessidade de fiscalização e penalidade, encaminharia para a área de fiscalização responsável e reconheceria esses investimentos. Na audiência, a gente recebeu contribuições de 13 instituições, a maioria empresas do setor e associações, e uma empresa de auditoria, Ernst Young. Foram 158 contribuições, das quais a gente acatou totalmente 28%, parcialmente 17% e a gente recusou 54%. Do que mais teve contribuição? Esse é um extrato com relação à contratação distinta, como a gente já tinha conversado com as empresas, isso foi acatado. Com relação à extensão do prazo, que também foi bem discutido, isso recebeu bastante contribuição, a gente resolveu não acatar, por quê? Porque desde 2008, esse já é um procedimento natural de todos os programas de P&D e eficiência, e a gente considera que o prazo que foi dado, de 180 dias, é suficiente para eles realizarem esse trabalho. De acordo com o cronograma, no próximo slide eu vou mostrar o cronograma como ficou. Com relação aos valores gastos, não comprovados e auditados, para ser corrigido por outro índice que não a Selic, isso é uma discussão que já vem com as empresas desde a obrigatoriedade de ser para o Selic, que é em 2006, e a gente resolveu manter para seguir a mesma linha, então continua sendo Selic. Com relação a um valor para a contratação dessas auditorias, mais uma vez, a ANEL decidiu, a nossa área junto com a SFF decidiu, não estabelecer um valor de referência, como isso já é uma prática desde 2008, as empresas têm utilizado bem essa questão da definição dos valores das contratações das auditorias. E a questão do registro de gastos com auditorias no plano de gestão, a gente também resolveu manter como é hoje a regulamentação do P&D e PR, é o mesmo modelo. Com relação ao cronograma, que a gente ajustou até na versão que consta do processo, está desatualizada, o que a gente colocou foi, daquilo que ainda não está prescrito, deve ser feito em até 180 dias da data de publicação da resolução, aquilo que já está prescrito em até 12 meses da data de publicação da resolução, e para aqueles ciclos que ainda estão em execução, que é a continuidade do 6 e 7, como os projetos têm até 5 anos de duração, tem muita coisa ainda que ainda está em curso e ainda não prescreveu. Então, a gente estabeleceu também dois prazos aí, para esse montante de projetos e recursos serem auditados e enviados para a ANEL. É isso. Obrigado, Aurélio. Procuradoria. Trata-se aqui de resultado de audiência pública, que regula a Lei 9991. A procuradoria se manifestou nesses atos no despacho 496 e 61 de 2013, e analisou a minuta do ato normativo por meio do parecer 023 de 2014, apontou uma série de pontos a serem incorporados ali na redação desse texto, e, por fim, concluiu que, com essas alterações, a matéria estaria em condição de ser deliberada pela diretoria. Agradeço ao Aurélio pela apresentação que promoveu e passo à leitura da fundamentação. Com base nas contribuições recebidas, tem-se a seguinte distribuição do item do manual de auditoria. Foram 158 contribuições, a maioria delas concentrou-se no item 3 do manual, que diz respeito a procedimentos para auditoria de projeto e programa, onde recebemos 78 contribuições. A segunda classe foi no texto de resolução normativa, 41 contribuições, seguido das diretrizes básicas, 25 contribuições, a apresentação, que é o primeiro item do capítulo manual, 13 contribuições, e, em aspectos gerais, apenas um ajuste. Das 158 sugestões recebidas, 45 foram aceitas integralmente, e 27 parcialmente, com as respectivas implicações inseridas no texto da minuta de resolução revisada, como demonstrado no quadro 1. A nota técnica 201 da FCPE contém anexo intitulado Relatório de análise de contribuições, com exame e a sugestão sobre o aproveitamento de cada uma das contribuições recebidas na audiência pública, assim como na minuta de manual proposta pela área técnica. Então, foi 45 integralmente, 27 parcialmente e 86 não acatados, o que totaliza 158 contribuições. Passa-se a discorrer sobre os pontos mais relevantes da análise realizada, com justificativas sobre seu aproveitamento para a minuta do manual para a auditoria. De acordo com o artigo 2º da resolução normativa 495, a empresa de energia elétrica deverá contratar pessoa jurídica cadastrada na CVM para realizar as auditorias técnicas e contábeis. Durante as discussões sobre a necessidade de aprimoramento do manual de auditoria, surgiu a ideia de contratação distinta para a auditoria contábil e técnica. As empresas de auditoria têm sinalizado a impossibilidade de atender as disposições da resolução 495, em especial a exigência de que o profissional responsável pela realização da auditoria técnica, com os requisitos definidos na norma, deva integrar o quadro de profissionais de auditoria. Acompanhe-se desse modo a recomendação da SPE, no sentido de facultar os agentes do setor, contratar conjunto ou indistintamente, pessoas jurídicas para realizar a atividade de auditoria contábil, sendo extra cadastrada na CVM, e de auditoria técnica, devendo enviar relatório de auditoria consolidado para a realização e conhecimento pela ANEL dos recursos de gastos e contratação. Sob a extensão do prazo para o envio dos relatórios à auditoria, não foi acolhido o pedido, cujo prazo está contido no anexo 1 da minuta de resolução, ou são apresentada de 90 dias, 180 dias ou 12 meses, a depender da data de publicação do despacho de aprovação do ciclo de programas de eficiência energética ou de P&D. Ao se considerar que a contratação de auditoria para projetos de P&D e eficiência energética está em curso desde 2008, sob a ex da resolução 316, entendendo que os prazos propostos são factíveis. Em caso de eventual impedimento para cumpri-los, a empresa deverá solicitar a SPE pontualmente, caso a caso, a prorrogação desse prazo, com as justificativas para análise e resposta à superintendência, conforme o próprio manual já tem essa previsão. E foi mantida a taxa SELIC como índice de correção dos valores gastos e não comprovados, ou não gastos verificados nas auditorias. Ressalta-se que esse índice já é utilizado na regulamentação desde 2006. Algumas entidades solicitaram que a ANEL definisse valores para a contratação das auditorias, a SPE optou por não definir valor prévio, o custo de contratação da auditoria será avaliado, caso a caso, em conjunto com os relatórios de auditoria técnica e contábil, podendo ser reconhecido como investimento realizado no respectivo programa, caso o relatório seja validado. A eventual fixação de limites para a contratação de auditoria poderia criar sinal regulatório inadequado, pelo qual o valor limite passaria a ser, na prática, o piso para todas as contratações. Haveria, nessa hipótese, dispêndio ineficiente dos recursos. Por um lado, auditorias de escopo reduzidos seriam remuneradas além do razoável. Por outro, a auditoria de projetos complexos poderia tornar-se inviável a depender do eventual limite estipulado. De todo modo, quanto à subjetividade no valor a adotar a contratação, a SPE assinou que as empresas se ajustaram à sistemática, mesmo sem valor teto fixado pela ANEL. Por sua vez, foi acolhida a proposta de registrar os gastos com a auditoria no projeto ou no plano de gestão de cada programa. O texto foi modificado para esclarecer que os custos de auditoria devem ser incluídos no projeto ou no plano de gestão, segundo a argumentação vigente à época de seu cadastro, na base de dados do P&D ou do Programa de Definiência Energética da ANEL, respectivamente. Sobre as considerações finais, nós temos que a SPE manterá o registro dos resultados obtidos nos projetos, a auditoria fornecerá os subsídios para avaliação dos resultados alcançados em cada projeto, e as informações sobre a utilização dos produtos e sobre o atingimento dos resultados previstos serão registradas na base de dados de P&D e eficiência energética e retroalimentarão os procedimentos de avaliação subsequente. Assim, ressalvando-se a alteração de cunho formal, a minuta do Manual para Auditoria dos Programas de Eficiência Energética e de P&D foi elaborada, incorporando os aperfeiçoamentos oriundos de contribuições aceitas na audícia pública 15 de 2013 e de discussões envolvendo as áreas técnicas da ANEL em conjunto com os agentes e o público em geral. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.000.647.2009.251, voto pela emissão de resolução normativa, com a minuta anexa, que estabelece disposições relativas à contratação de auditoria para os programas de eficiência energética e de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do setor de energia elétrica. É o voto. Em discussão, é aqui só reforçar o que o relator colocou e a própria área, que, de fato, esse recurso não aplicado ou não comprovado, deve ser mesmo mantido o selic, porque aqui é o conceito de remuneração e não de atualização. Claro que é um recurso que fica à disposição da empresa, ela gere esse caixa no seu interesse, então ela tem a obrigação de remunerar o fundo e não só atualizar. Então, acho que está correto. Isso é uma discussão que, como foi dito, já vem de longa data e eu entendo que tem que ser preservado o conceito de remuneração que a selic traz. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por estabelecer disposições relativas à contratação de auditoria para o programa de eficiência energética e pesquisa e desenvolvimento tecnológico do setor de energia elétrica na forma proposta pelo relator. Próximo item.